Imagina você tá lá, feliz da vida, assistindo a sua série favorita, e aí quando estreia uma temporada nova, você percebe que um personagem trocou de ator. Você fica meio confuso pensando... Tá, quem é isso aí? Cadê esse menino lá? É o personagem novo isso aí? O que aconteceu? Eu perdi alguma temporada? Você fica basicamente assim, perdidaço. E acredite, isso realmente acontece por aí. Acontece em filmes, acontece em séries, e até de certa forma é até mais comum do que a gente pensa. E eu vou contar pra vocês alguns desses casos, mas antes, meu querido editor, roda a vinheta. Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou o Lucas Sante, e sejam bem-vindos a mais um programa do Além das Câmeras. E vamos lá, você se lembra de algum caso onde, em algum filme ou alguma série, você percebeu que algum personagem trocou de ator com o passar do tempo? E você percebeu isso? Na hora que você assistiu e pensou, caramba, não era esse ator não. Você se lembra? Como eu falei, isso de vez em quando acontece. Desentendimentos, conflitos de agendas, demissões, desistência, os motivos são vários. Preparei uma lista de atores que fizeram isso em filmes e séries bem famosos. O filme A Múmia, de 1999, surpreendeu a todos na época, porque o filme foi muito bom e foi muito bem recebido pelo público. Trazendo o galã Brandon Fraser e a atriz Rachel Weisz como protagonistas, o filme fez tanto sucesso que chegou até a ganhar um segundo filme, que teve também os dois atores como protagonistas. Tanto o primeiro quanto o segundo filme fizeram ótimas bilheterias e o segundo filme conseguiu repetir o sucesso do primeiro. E todo mundo na época pensou que vinha uma franquia duradoura por aí. E foi aí que confirmaram o terceiro filme, intitulado A Múmia, Tumba do Imperador Dragão. Até aí tudo bem, todos os conformes chamaram Brandon Fraser para reprisar o seu papel de Rick O'Connell, mas quando foram chamar a Rachel Weisz, levaram assim ó, uma portada na cara. A atriz infelizmente acabou recusando e não retornou para interpretar o seu papel de Evelyn O'Connell. A atriz recusou retornar para o seu papel, porque considerou o roteiro fraco e não quis fazer parte daquilo. Foi aí que a produção do filme decidiu substituí-la e chamaram a atriz Maria Belo para ocupar o seu lugar como Evelyn no filme. Mas mesmo a Maria sendo uma ótima atriz, isso não salvou o filme, porque como a Rachel imaginava, foi um fracasso total. Depois da estreia do filme, a gente conseguiu ver que a Rachel estava certa, porque convenhamos, o filme foi sim bem fraco, tanto em público quanto de crítica. E o filme não conseguiu chegar nem perto do sucesso dos dois primeiros filmes. É uma pena, né? Porque a franquia era ótima e a Rachel foi muito importante para o sucesso desses filmes. Nem a gigante Marvel está imune a essas trocas de atores. Em 2008, dando início a sua nova fase cinematográfica, a Marvel estreou o filme Homem de Ferro, que trouxe Robert Downey Jr. no papel de Tony Stark. Robert Downey Jr. começou ali a sua caminhada para eternizar o seu nome como Tony Stark na história da Marvel. E todo bom herói sempre tem um melhor amigo ou uma dupla, né? O Capitão América tem o Bucky, o Thor tem o Loki, o Homem-Aranha tem o Ned, e o Homem de Ferro tem o general James Rose, ou o Máquina de Combate. O personagem hoje é interpretado pelo ator Don Cheddle e começou aparecendo de uma maneira mais secundária, depois com o passar dos filmes foi ganhando mais destaque dentro do universo cinematográfico da Marvel. O que bem pouca gente vai lembrar é que na verdade Don Cheddle é o segundo ator a interpretar o personagem James Rose, o Máquina de Combate. O ator substituiu Terrence Howard, que foi James Rose no primeiro Homem de Ferro em 2008. Cheddle substituiu Terrence já no segundo filme do Homem de Ferro de 2010. O motivo dessa troca foi porque o ator Terrence Howard teria feito muitas exigências à Marvel, entre elas um aumento significativo de salário. Aí a Marvel, entendendo que ele deu aquela famosa exagerada, decidiu substituí-lo e tirá-lo do filme. E aí, será que ele se arrepende? Eu acho que eu me arrependeria. E continuando na Marvel, há mais um caso de troca de atores na empresa, e essa muita gente sabe. Também em 2008 estreava nos temas o filme O Incrível Hulk, que inclusive foi gravado aqui no Brasil e trazia o ator Edward Norton como protagonista, como Bruce Banner. O filme até que foi legal. Eu gostei. Até aí tudo bem. Eis que em 2012 chegaria aos cinemas o filme Os Vingadores, que reuniria pela primeira vez os principais heróis da Marvel. Quando o filme estava prestes a ser filmado, a Marvel decidiu demitir o ator Edward Norton, e sim, cortou ele total do filme. Resumidamente, ator e distribuidora, ator e Marvel, não se entenderam muito bem, e decidiram cortar os vínculos antes que fosse tarde demais. Mais tarde, o ator Mark Ruffalo foi contratado para substituir o Ed Norton no filme, e segue como Hulk até hoje. A sua última aparição foi em Vingadores Ultimato de 2019, e até hoje, os fãs e a Marvel, todo mundo se discute se o gigante esmeralda, se o Hulk não merece ganhar um novo filme solo. É aguardar pra ver, mas e aí? Você gostou dessa troca, ou preferir que o Norton tivesse continuado? Você sabia dessa? Você lembra do Incrível Hulk de 2008? Muita gente até esquece que esse filme faz parte do universo cinematográfico da Marvel. Próximo nome do nosso top, temos a personagem Victoria da franquia da saga Crepúsculo. Vocês se lembram da primeira vilã de Crepúsculo, né? Ela aparece em Crepúsculo e também em Lua Nova, e foi interpretada pela atriz Richelle Lefebvre. Mas no terceiro filme Eclipse, a personagem sofre uma mudança. Em Eclipse, Richelle, que era a Victoria até então, foi substituída pela atriz Bryce Dallas Howard, que hoje é muito conhecida pela franquia Jurassic World, e também por Homem-Aranha 3 e Black Mirror. E essa mudança foi tão sucinta que pouca gente percebeu na época essa mudança. Tem gente que até hoje não sabe disso, inclusive você que tá assistindo aí, eu tenho certeza que assim, ou você não sabia, ou você não lembrava disso. O motivo da troca seria porque a atriz Richelle, que vivia Victoria até então, teria se envolvido em um outro projeto e não teria agenda para filmar Eclipse. E os produtores também afirmaram que Bryce daria uma nova cara à Victoria, que era exatamente o que eles estavam procurando. Já Richelle, ele é for ver, parece não ter gostado muito dessa decisão, porque revelou em entrevistas mais tarde que, mesmo existindo um outro projeto na época, as agendas não iriam se curidir e ela teria conseguido gravar as duas coisas. E se mostrou bem chateado com o ocorrido. Imagina, né? Você tá lá fazendo um dos papéis da sua vida e aí te manda embora por um mal-entendido. Eu também ficaria bem chateado. Mas e aí, você tinha percebido essa troca? Eu tenho quase certeza que não, e tenho certeza que daqui a pouco você tá indo lá pegar seu DVD de Crepúsculo só pra confirmar isso. Último nome do nosso top, temos o personagem Daario Naharis da série Game of Thrones. Até a terceira temporada da série, o personagem foi interpretado pelo ator Ed Screen, e era um dos personagens em maior ascensão na série na época, e também tinha muita popularidade, porque contrassinava junto com uma das protagonistas, a personagem Daenerys, e também era um dos possíveis interesses românticos dela. Mas na quarta temporada, o ator foi substituído. Ele deu lugar ao ator Michel Ruizmo, que foi quem assumiu o personagem da linha em diante e foi até o final da série. Essa mudança foi muito perceptível e não agradou muito os fãs da época, porque os dois não se assemelham em nada fisicamente. Eu acho que a ideia, quando acontecem essas trocas de atores, é pegar um outro ator ou uma outra atriz que seja parecido com o que saiu, né? Até porque é pra tentar manter um padrão ali. Mas o Ed Screen e o Michel Ruizmo, ó, Ed aqui, Michel aqui, eles não se parecem em nada, né? Na época, a imprensa noticiou que a saída de Ed da série se deu porque ele estava procurando trabalhos maiores, ou seja, ele queria ser protagonista, não queria ser mais coadjuvante. Na época, ele até fez carga exclusiva O Legado, onde ele foi protagonista, que confirmou essa tese da imprensa de que ele saiu porque ele queria trabalhos maiores. Mas, anos depois, o ator veio ao público desmentir tudo isso e falar que ele saiu da série por pura politicagem de bastidores e que se dependesse dele, ele teria ficado até o final de Game of Thrones. Que triste, né? Mas, para a sorte dos fãs e da série, o Michel Ruizmo até que assumiu bem e com o passar do tempo e das temporadas, todo mundo esqueceu e, de certa forma, até perdoou essa troca. Algumas trocas, às vezes, acontecem por aí e, às vezes, a gente nem nota, né? Passa despercebido total, como foi o caso da Victoria em Crepúsculo, que muita gente não percebeu, mas também tem aqueles casos de trocas bem perceptíveis, como foi o da Ariana Reyes de Game of Thrones, que a troca, assim, foi gritante. E eu aposto que teve vários desse top que você não sabia ou, pelo menos, não lembrava. E é isso, meu povo. O programa de hoje vai chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Em breve a gente se encontra de novo com muito conteúdo de cinema, de séries, de filmes, de atores, tudo que envolve esse mês de cultura pop. Então é isso. Um beijo e até a próxima.